Fala galera, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui com vocês aqui é a Diane, eu me chamo Yasmin, estamos com outro vídeo do nosso canal O Que Tal Viver? Você já se perguntou isso hoje? Bom galera, hoje vamos visitar a cidade de Matilde, conhecer a cachoeira Engenheiro Hever e outras regiões lá na cidade. Gostem do vídeo e vamos pro vídeo. Partiu! Tchau, tchau. Chegamos aqui na cachoeira Engenheiro Hever, tem as regras aí de acesso, né? O pessoal tá tirando foto ali no mirante, a vista é muito bonita daqui de cima. Estão construindo aqui um portal, né? Uma entrada aí, eu não sei o que vai ser ainda. Tem anos aí de obras aí. É um lugar muito bonito, velho. Aqui pra baixo, ó, você vai descendo, você tem a cachoeira lá embaixo. Tá lá em obras, o acesso, tá proibido de passar pra lá. O pessoal vigiando, né? Lá embaixo você vê o rio, ó. Tem certeza? Fora a fora. E parece que a cachoeira tá forte. Pena que não pode ir lá, velho. Mas top. Chegamos em mais um ponto turístico. A estação de Matilde, antiga estação aí, ferroviária, hoje desativada. Acredito que só tá aí pra museu. Tem a linha férrea, né? Do trem que atravessa o município. E eu acho que também tá desativada. Não sei se passa trem aqui, acredito que não. E a gente vai caminhar cerca de 30 a 40 minutos lá dentro pra gente chegar no túnel alagado, né? Que eles chamam. Que é onde passa o rio, passa por dentro do túnel. Então vamos aí pra conhecer mais essa caminhada. Pé-de-jambo, tá florido. Olha só que lindo. Top. Retrato da estação no começo da época. A restauração aí da ferrovia. 2010. A gente vem aqui. Vem lá a esquadra das pessoas mais importantes que passaram aqui nessa ferroviária. Muito massa. Tem uns pratos aqui. Família importante. Tchau. 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 Olha o barulho Dessa queda de água Choveu bastante Esse final de semana Nessa semana, né O barulho da queda d'água Tá forte Não dá pra pegar pra vocês Mas tem uma trilha aqui Que vai lá embaixo Naquela queda de água Lá embaixo Enquanto isso A gente tá fazendo uma trilha aqui Galera junto Vamos aí É, nessa parte aqui, meu amigo Deslizamento de terra Ó Ocupou isso aqui tudo Provavelmente a máquina veio aqui, passou Jogou um barranco pra cá Jogou uma parte pra lá Mas deslizamento de terra aqui foi feio Tô falando que choveu pra caramba Semana passada É Mas isso aí não vai impedir a caminhada não Já abriram de novo Pra gente tá passando Se divertir Curtir aí Turma toda aí, ó Passei do Elias Tu Também passei Matilde Várias outras regiões aqui O pessoal tá tudo aí junto aí, ó Enquanto isso Curte o som Curte o som A natureza dessa queda d'água aí Da cachoeira Na beira do trilho A gente encontra aqui a imagem, ó Nossa Senhora Toma a bicazinha Toma água Segue aí Vambora Caminhando Meio do caminho, ó Logo depois ali da santa Aí, ó Árvore Atravessa aqui Ota É, filho Caio foi muita árvore Vamos aí fazendo a caminhada Chegamos Acredito que seja no túnel aí Mas tem a parte da Tomar um banhozinho, né Dar um mergulho, sei lá Só se molhar Tá lotado de gente, meu Deus Fé com medo já Esse aqui é o tal do túnel Vamos ver O túnel, galera O que é isso? Curte mais, curte! Dá pra ver nada, viu? Muito massa! Chegamos! Caraca, gente! Quem não tem preparo físico pra descer esse túnel, não tá ferrado! Porque eu não tô aguentando não, tá? Tá doendo as minhas ferras! É multigral, multigral mesmo! Que medo! Ai que baça essa merda aí! Que medo! É o mato que tá te fazendo bem! Tá a trilha aqui e diz que vai pro túnel alagado Mas primeiro que tá muito longe, segundo que nós já fomos lá Então... Aqui é tanto camping quanto pousada Tem um chalazinho ali, logo mais à frente A hora aberta é bem grande aqui E ali fica o restaurante Que a gente comeu ali Não balança mais nesse E o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Como vocês puderam ver, infelizmente A cachoeira que a gente tanto queria ver Eu particularmente não conhecia ainda Estava fechada por conta das obras Mas foi uma experiência muito boa Principalmente o túnel que dá muito medo de passar Estejam preparados Caso vocês forem visitar esse lugar incrível E é isso! Aproveitem a vida! É isso aí! Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!